Boa tarde, pessoal, meu nome é Karina Padilha e hoje eu irei falar de pele seca e normal ou normal a seca. Karina, hoje eu não vou falar de produto, eu não vou falar de nada de outras marcas, hoje eu irei falar de pele. Eu acho isso hiper, super mega importante, gente, sabe por quê? Porque eu acho que como há dúvidas em pele oleosa, há muitas dúvidas em pele normal a seca. A gente sabe que geralmente é pele normal, é aquela pele de bebê. Até os 10 anos, a gente pode falar que é uma pele normal, é uma pele nova. A pele seca é uma pele que a maioria das pessoas, elas acham que eu ou não eu devo ter muito cuidado com a minha pele porque ela é uma pele seca. Então, ela não é uma pele oleosa, que é uma pele acneica. Geralmente, uma pessoa que tem uma pele oleosa, ela tem uma pele acneica na fase da adolescência, certo? E uma pele seca, é uma pele que precisa ser urgentemente hidratada, que é uma pele que se ela não for cuidada, ela é uma pele que irá ter muitas rugas, mais rugas mesmo, e não é pouca, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. E o povo com a pele pele seca é um tipo ***, é muito,cot Seca, quem torna uma pele oleosa, ela é uma pele oleosa ou pode chorar. claro, a maioria é кровa dele, não só mais perna no coração, então, não só consome 1951... essa é uma pele oleosa, ela, é uma pele oleosa já é uma pele oleosa, ela já é uma pele com óleo O óleo é geralmente pessoas que moram em países como o nosso, que é o tropical, que tem pele oleosa. Tipo assim, entre os cento e cinco por cento dessas pessoas tem pele oleosa. E os outros, os cinco por cento, tem pele seca. A família, o de minha mãe, as pessoas tem pele seca. O porquê? O é sangue gaúcho, do Rio Grande do Sul. Então, lá é um estado muito frio. Então, a maioria, o dos sulistas, eles têm a pele seca, entendeu? E a minoria tem pele oleosa. O tanto que a pessoa que tem pele seca, gente, eu irei ser franca. A pele branca deve tratar mais que a pele oleosa. Que como a pele oleosa, ela já produz o próprio óleo, a própria hidratação. Então, pessoas que têm pele oleosa não têm muita ruga. E pessoas com a pele seca, quando ela não cuida, ela fica cheia de ruga. Isso é fácil. Isso é fato. E fica o tanto que o corpo, ele precisa ser hidratado muito. Eu, o tema tia, que antigamente, gente, as pessoas achavam que esse creme para o corpo era bobagem. Ela tinha 40 anos e era uma pessoa cheia de ruga. Então, com isso, há vários fatores, né? Pode ser um trauma, né? Pode ser falta de cuidado, né? Tipo assim. hoje ela cuida e hoje ela está a mesma coisa que ela estava há quase 40 anos atrás, entendeu? Ela mudou nada com os 81 anos que ela fez esses dias para trás. Então assim, há uma hora que as pessoas começam a cuidar tarde demais. Aí você falou assim para mim, mas ela cuidou tarde, Karina, então aí ela não teve nenhum resultado? Sim, ela o teve muito. Mesmo ela o não cuidando antigamente, hoje a pele dela é excelente para a idade dela. Agora, as ruguinhas ou as rugas que ela o teve há quase 40 anos atrás, quando eu lembro dela, é a mesma. Ou não, ou teve mais rugas. Por quê? Creme. Creme. Aí você fala assim para ela, mas ela aposta que ela usa o creme mais caro do mundo. Gente, creme. Não olha marca. Olha creme. Ele irá hidratar junto com o bom efeito solar. O que vale é o efeito solar é o efeito solar de duas em duas horas. Há uma cliente minha que ela fala assim, ah Karina, eu fiz uma venda do ababa ou de caracol esses dias e eu sempre falo, olha, passa duas vezes ao dia e de duas em duas horas o efeito solar. Gente, a mulher vai e me fala tanto que ela não usa o efeito solar de duas em duas horas, que ela não pode comprar um efeito solar que no máximo, que ela usa um de manhã e uma noite, que ela irá fazer isso, que ela irá e pôr chapéu grande. Na cabeça, é para ela precisar de comprar. É muito efeito solar e tudo. É para ela economizar o efeito solar. Então, gente, tá. É da pessoa. Eu o compro em forno de dois efeito solar por mês. Então, eu uso muito. Eu não deixo de comprar. Amanhã eu irei fazer 40 anos. E eu, outro dia, eu estava olhando mulheres de minha idade, que o rosto parece ter 60, entendeu? Parece que está muito mais velha que eu cuido, que eu uso o efeito solar de duas em duas horas, que eu uso creme, esfoliante, máscara, entendeu? Eu uso duas vezes ao dia creme, entendeu? Então, para eu resumir, porque eu acho que esse assunto de pele seca é um assunto muito grande. Eu vim aqui toda a quarta-feira falar um pouquinho as dúvidas que vocês tiverem. Então, eu deixo aí, hidrate muito a pele. Gente, a pele do rosto e do corpo, entendeu? E hidrate muito para não ter ruga. E manchas, eu irei vir com uma super resenha daqui a umas três semanas. E na próxima, a sexta-feira, eu irei vir com um reprovado por mim, que hoje já entra no blog, e é isso. Cuide, hidrate e compre avon, e compre abelha e rainha, mas use o Natura, o Mary Kay, mas use creme de hidratação. É pele seca e hidratada, é pele jovem. Para sempre, ok? Beijos, bye bye, tchau, tchau! Tchau, tchau!